Ok, oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai... Hoje é dia 23, é quase Natal, yes! Tá uma correria aqui em casa, na verdade a gente só tá fazendo de conta que tá animado. Tá só estresse. A gente resolveu fazer, no vídeo de hoje, uma tag de Natal. São basicamente perguntas que são relacionadas ao Natal. E a gente vai responder pra vocês, então, aqui vamos nós. Quando você começa a se animar pro Natal? Não sei, talvez metade de novembro em diante, assim, eu começo a me animar um pouco. E você? Eu também. Fala a verdade. Próxima pergunta. Fala a verdade. Quando você começa a se animar pro Natal? Dia 26 de dezembro. É. Fala o outro ano. Não, mentira. Não, esse ano eu comecei a me animar em julho. Acho que foi julho. Eu já tinha passado a primeira metade do ano, a segunda metade passa correndo. E daí já é Natal, pronto. Qual o seu filme preferido de Natal? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Qual deles? Ah, eu acho que um. Um é mais legal. É. Não sei. Gente, eu tô com duplamente chifres. Você tinha que ir na festa hoje, sim. Eu vou. Boa ideia. Você tem alguma lembrança engraçada do Natal? Lembrança engraçada do Natal? Hum. Hum. Eu tenho. Hum. Do ano passado. Quando ela me fez comprar uma árvore de Natal que vocês tem que vai estar aqui em cima. É. Que a árvore não cabia em casa. E que depois, no dia 25 de manhã, eu e o Sam estávamos tirando a árvore de casa e eu tive que ficar do lado de fora do prédio. Com as mãos pra cima, assim, pro Sam me passar a árvore. E daí, quando eu tô com as mãos pra cima pra pegar a árvore, eu olho pra frente. Estão os nossos vizinhos todos com as visitas deles na mesa de jantar olhando pra fora. Comemorando o Natal. E o Daniel Grinch lá, tirando a árvore já na... A árvore... Podre. Seca. Podre. Caindo aos pedaços de jantar tão velha que tava. Ok. E você? É essa também, eu acho. Essa é a mais engraçada até hoje. Como é um dia típico de Natal na sua casa? Nos meus pais também já era assim, crescendo, e depois a gente continuou assim. Não é só estresse. A gente dorme até tarde. A gente toma um café da manhã gostoso juntos. Acende a quarta vela de advento. Isso eu não fazia com os meus pais, mas a gente faz hoje. E tem um tempo gostoso orando, e falando, e conversando, e lembrando do motivo do Natal. E logo depois do café, daí a gente já começa a se arrumar e arrumar a janta, a ceia de Natal, e tudo fazer as comidas, que geralmente dava bastante tempo pra fazer. E isso na casa dos meus pais a gente fazia também juntos, assim. Ficava geralmente, uma boa parte do dia a gente ficava juntos na cozinha, conversando e fazendo, paguando peru ou sei lá o que que fazia lá. E na verdade eu ficava só comendo e conversando. Meus pais ficavam cozinhando. E depois de noite a gente ia na casa da minha tia pra ter o Natal. E aqui em casa a gente... depende. Há muitos anos... acho que a maioria é aqui em casa. Às vezes já é em casa às vezes. É, acho que a maioria até agora foi aqui em casa mesmo. É isso. O que vocês comem no Natal? Até ano passado a gente comia peru de Natal. Tem aquele chester. Chester é a mesma coisa? Não, né? A gente comia chester também. Tender, às vezes. Tender com abacaxi, cravos, a gente fazia. E meu pai colocava também fios de ovos, assim, em algum desses pratos. Eu não lembro qual. Ficava uma delícia. Aí uma bela salada, bem caprichada com frutas, com cereja, com... o que mais que tinha? Pêssego. Pêssego em calda. Uma rosa grega a gente faz. A gente gosta. Com uva passa, viu? Com uva passa. Com uva passa. Com uva passa. Com uva passa. Tem suco, um bom vinho. E esse ano vai ser diferente porque a gente não tá mais comendo carne, a gente não tá mais comendo... Ah, uma lista aí de coisas. Então a gente teve que adaptar a nossa ceia e amanhã a gente vai fazer uma ceia que eu copiei da Rafael. Porque eu não tive tempo de procurar, então eu vou fazer uma entrada de sopa de ervilha com menta. Aí pra janta vai ter um risoto de champignon, um rocambole de quinoa e lentilha. Eu tô animada pra isso. E... Ou legumes no forno ou uma salada com brócoli caprichado assim, não sei qual ainda. Aí sobremesa eu vou fazer um cheesecake vegano e... é isso. Depois a gente conta pra vocês como... Depois a gente mostra pra vocês. No próximo vídeo vocês vão ver. Não, no próximo, próximo. Vocês têm alguma tradição natalina? Montar o pinheirinho. Montar o pinheirinho juntos, ouvindo música de natal. Então, nossa... Música de natal... Super criativa essa tradição. Música de natal aqui em casa. Super diferente. Música de natal aqui em casa começa a tocar no final de novembro. No final de janeiro, é. Eu uso música de natal o ano inteiro. Eu não tenho preconceito com música de natal. Quais são as músicas de natal preferidas? Tô muito distra...ção. Tô muito distração. Distraente. Eu gosto de músicas de coral. Não tenho uma música preferida. Eu gosto de músicas de... né, cantadas por coral. Eu gosto das músicas mais modernizadas um pouco, sabe? As músicas clássicas de natal, mas cantadas pelas bandas cristãs, pelas bandas mais modernas que a gente gosta. É, eu gosto do outro mais. Tradicional. O clássico. É, música clássica. Qual foi o melhor presente de natal que você já ganhou? Eu! E o Ponguito também. O Pongo. Esse ano é o Pongo o nosso melhor presente. Nem que ele não ganha no natal. Você já ganhou algum outro presente que foi muito massa? Eu ganhei, eu me lembro de ter ganhado, ganho a minha primeira bicicleta no natal, tipo, nova. Sabe que... Porque os meus pais, quando eu tava crescendo, os meus pais não tinham muitas condições de ficar comprando um monte de coisa nova. Então, as minhas bicicletas eram sempre usadas, ou passadas assim de primo, ou sei lá o quê. E eu lembro até hoje... Eu era adolescente já, pré-adolescente. Quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, era uma bicicleta roxa. E eu ganhei ela no natal. E eu lembro de que eles levaram a bicicleta dentro da sala da Tia Anneli, assim, e a gente, olha, né, ganhou ela lá. Eu e o meu irmão, a gente ganhou cada uma bicicleta dele. Ele era prata, era daquelas de estilo humano, assim, sabe? Tipo, mais baixinha, assim, e a minha era uma roxa, estilo mountain back. E você? Eu não lembro de nada, tipo, grande assim, ou nada que foi tão especial pra marcar. Mas você não é daqueles, assim, chatos, que nem o meu pai fala, eu só ganhava uma maçã no natal. Não, não, eu já ganhei bastante coisa, só não teve nada que, tipo, foi marcante, assim. Arvore natural ou artificial? Natural. Eu também gosto de natural. O único problema, deixa eu explicar. O único motivo pra gente ter comprado uma árvore artificial é que ela é mais prática. Não. É porque a dona Carol quer pôr a árvore dia 30 de outubro. Daí até o natal já acabou a árvore. Daí dia 25 eu tenho que, de novo, ir na frente dos vizinhos com a árvore. Então não rola. Porque ela já tá seca e perdendo mais. E como ela não se aguenta de ficar sem uma árvore de natal, a gente comprou uma artificial. Pra eu poder colocar ela mais cedo. Tá. Ah! Acabou! Essa já foi a última pergunta. É! Uh! Gente, Feliz Natal! E não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Feliz Natal do Pão! Amanhã é o dia do sorteio. É mesmo? Vocês tem ainda um pouquinho de tempo, algumas horas, pra irem lá, assistirem o vídeo que vai estar aqui em cima. Pra vocês verem o que vocês podem fazer pra ganhar um presentinho. Uns presentinhos. Uma caixinha de presente suíço. Muito legais. Bem legais. Então, não perca tempo. Se você não participou ainda, vai lá. E amanhã a gente vai anunciar o vencedor. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada por assistirem. Feliz Natal adiantado. Ho, ho, ho! Tchau! Tchau!